é bom vamos lá a próxima fase próximo veículos e essa fase a fase do axel a gente jogando jogando jogados família johnny's joices sei lá alguma coisa assim e esse carro vem para substituir o espectro quem não conhece o espectro vai se lembrar do viper nem bom vou matar a saudade do um valeado do espectro já começamos tomando já chumbo lembrando que ela consegue recuperar hp bom vamos tentar é difícil esse carrinho ele até que age mas é muito pesado e aqui é assim beleza colhemos tudo eu acho que a gente vai ser melhor fazer o pulo e o passo a passo eu falei que é melhor fazer o passo a passo mas eu sou teimoso né ainda bem que eu tô tudo aqui ele é um carro muito pesado comparado ao carro da época ai caramba tá difícil de controlar ele hoje em e comparado ao antigo espectro e ele é um carro muito ágil não é forte né e aí eu usei antes mano opa opa se alguém chega aqui a gente vai escutar poxa ele tá longe pra cair não superlifer bom aqui a gente vai dar agilizada nos inimigos apesar que aqui só pegaria o raio se estivesse aqui perto né mas tá bom Ok Vamos começar a guerra Ah, não vale, mano Beleza Ok Vem ele ali Ok Ficou o Metal Mine, né? Pra enfrentar, né? E ela tá Lá embaixo Tadinho, inocente Como sempre Adeus Bom Essa foi a fase do Axel E aí E aí E aí